Descrição técnica do código de problema OBDII, pressão barométrica muito baixa o que isso significa, este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, quando você encontra um código P0129 armazenado em seu veículo equipado com OBDII, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma leitura de pressão barométrica baixa no sensor de pressão barométrica, BPS, ou no sensor de pressão absoluta do coletor, MEP. O sensor de pressão barométrica permite que o PCM monitore as mudanças na pressão atmosférica, a pressão atmosférica está relacionada exatamente ao grau específico de altitude, como se aplica ao seu veículo, essas informações são usadas pelo PCM para ajudar a calcular a estratégia de distribuição de combustível e tempo de ignição. O sensor de pressão barométrica geralmente é fornecido com um sinal de tensão de referência, um aterramento da bateria e um, ou mais, circuito, S, de sinal de saída. O BPS completa o circuito de tensão de referência e fornece a resistência apropriada conforme determinado pela pressão barométrica real. À medida que ocorrem mudanças na pressão atmosférica, os níveis de resistência ao BPS reagem de acordo. A resistência flutuante no BPS causa alterações na tensão de saída do sensor para o PCM. Esses sinais de mudança de voltagem não são usados apenas pelo PCM para mapear a estratégia de distribuição de combustível e tempo de ignição, mas também são comparados aos parâmetros programados para armazenamento de código. Como as montadoras usam projetos variados para monitorar a pressão barométrica, você precisará consultar a fonte de informações do veículo. Todos os dados DIY são bons para determinar o design exato de BPS do seu veículo. A maioria dos fabricantes usam BPS separado do sensor MAP. Ele é montado longe do motor e normalmente possui uma mangueira de vácuo conectada a ele. Alguns modelos usam um sistema no qual o BPS se integra ao sensor MAP. Nesse tipo de sistema, a pressão absoluta do coletor geralmente substitui a pressão barométrica e o fluxo de dados do scanner refletirá essa terminologia. Se o PCM detectar um sinal de entrada BPS que varia de dados de comparação além do limite programado, um P0129 será armazenado e um 1000 possivelmente será iluminado. Gravidade e sintomas Os sintomas de um código P0129 podem incluir condições de fornecimento de combustível excessivamente ricas. Falta geral de desempenho do motor. Hesitação por aceleração. Fumaça preta causada pelo escapamento. Menor eficiência de combustível. Causas às possíveis causas desse código incluem. Face do conector corroído no sensor MAP. BPS motor insuficiente. Vácuo devido ao desgaste do motor. Falha de ignição da ignição. Ou conversor catalítico. Entupido. BPS com defeito. Fiação aberta ou em curto circuito do sensor MAP. Ou BPS. Aterramento insuficiente do sistema no MAP. BPS. Erro de programação. PCM ou PCM com defeito. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre verificar boletins de serviço técnico. TSB para seu veículo específico. Seu problema pode ser um problema conhecido. Com uma correção conhecida lançada pelo fabricante. Pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Quando estou diagnosticando um P0129. Sei que precisarei de um scanner de diagnóstico. Um volt, homímetro digital, DVO-AM. Um medidor de vácuo e uma fonte confiável de informações do veículo. Como o All Data DIY. Normalmente, gosto de iniciar meu diagnóstico. Com uma inspeção visual de todos os chicotes elétricos e conectores do sistema. Qualquer fiação danificada ou faces do conector corroídas. Devem ser reparadas antes de prosseguir com o diagnóstico. Eu continuaria conectando o scanner ao conector de diagnóstico do veículo. E recuperando todos os códigos armazenados. Em seguida, gosto de anotar todos os códigos e congelar os dados do quadro. Pois essas informações podem ser úteis no caso de estar lidando com um código intermitente. Em seguida, limpo os códigos e testo o veículo para ver se o código foi redefinido. Se for, eu realizaria um teste manual de vácuo do motor para garantir que o motor esteja produzindo vácuo suficiente. Eu consultaria a fonte de informações do meu veículo para obter as especificações aplicáveis ao meu veículo. Se o mecanismo não estiver funcionando com eficiência, ele não produzirá vácuo suficiente para o sensor BPS ou MEP. Os códigos de falha de ignição do motor, os códigos do sistema de combustível e os códigos do conversor catalítico devem ser diagnosticados e reparados antes de tentar diagnosticar esse código. Esteja ciente de que os sensores de pressão barométrica integrados ao sensor MAF estão sujeitos à corrosão na face do conector. Esses tipos de sistemas também são propensos a falhas causadas por um elemento de filtro de ar extremamente sujo. Também descobri que esse tipo de configuração de BPS geralmente exige a instalação de um aterramento auxiliar. Dependendo do fabricante, continue testando no BPS se todos os circuitos e conectores parecerem estar operacionais. Desconecte o conector elétrico e verifique a resistência em todos os circuitos do BPS usando o DVOM. Se o sensor não cumprir as especificações, substitua-o. Se o BPS atender as especificações do fabricante, comece a testar os circuitos do sistema. Para evitar danos, desconecte todos os controladores relacionados antes de testar os circuitos do sistema com o DVOM. Repare ou substitua os circuitos abertos ou em curto, conforme necessário. Suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação do PCM. Se o sensor e todos os circuitos estiverem em conformidade com as especificações do fabricante, considere todas as outras possibilidades antes da substituição e lembre-se de que a substituição dos controladores do sistema exigirá reprogramação. Notas adicionais de diagnóstico Para obter mais ajuda diagnóstica, consulte a fonte de informações do veículo para obter boletins de serviço técnico que se aplicam ao sensor de pressão barométrica, sensor de pressão absoluta do coletor ou sensor de fluxo de ar do seu veículo. Para obter mais ajuda diagnóstico, consulte a fonte de informações do sistema exigirá reprogramação.